O que é que foi, mãe? Faz hora que você tá aí, fia. Vamos entrar? Aliantar um pouco as costuras do enxovar? Mais tarde, mãe. Agora eu tô sem vontade. Você não pode continuar nessa tristeza, fia. Pode. Quem disse que eu tô triste, mãe? Capaz do Tubi aparecer moradessa por aqui, né? Com a graça de Deus, o pai dele me orou? É. É capaz. Tubi é um moço de ouro. De ouro. Cuidar do pai como ele cuida. Cuida da família dele. Não é todo mundo que respeita pai e mãe como ele, não. Bom filho, bom marido. E depois ele é um rapaz trabalhador. É muito esforçado, né, fia? É estourado. É estourado. É, mas é muito boa pessoa, né? Mas ninguém tá dizendo o contrário aqui, não, mãe. Mas agora o senhor pode falar no Tubi que me dá bonita. Sabe o que eu mais queria nessa minha vida, minha filha? Porque você voltava a ser alegre, nem você era antes, meu passarinho. Quem sabe, mãe? Quem sabe um dia eu não volte a ser alegre, né, minha? Agora todo dia a mesma coisa, viu, Sabina? Ela fica aí na porta, esperando que não venha. É. Não tinha nada que ter convidado esse doutorzinho pra ser padrinho. Na hora dessa, ele tinha ido embora, não é mesmo? Aí quem sabe ela não ficava mais assim triste do jeito que ela tá. Quanto mais longe ele tiver, mais sardade ela vai sentir. Pequichita. O que é que você quer aqui? Me pode estar na direcção do meu matador, Luiz Jerônimo. Me deixa em paz. Eu não tenho o endereço dele. E mesmo que tivesse, eu não estou autorizada a entregá-lo a ninguém. Muito menos a você. Eu estou em namorada. Eu sou um pai. Por favor, Pequichita. Eu sinto muito, mas eu não sei onde você pode encontrá-lo. Por quê? Tu queres os dois para ti? É isso? O padre e o filho? Eu o vi com meus olhos. O beijo, a gana. Tudo. A mim me basta, minha matadora. Por favor. Estou preocupado com você, hein, primo. Você anda se cansando muito, senhor? Eu não estou cansado, primo. Não tá? Então por que você já veio deitar? Olha, mas nem tinha acabado a conversa lá na sala. Estou um pouco febril, primo. Coisa passageira. E entra. O doutor Tedes foi fazer uma visita com o compadre Feliz. O doutor Tedes. Ele passou aqui para ter uma prosa. É. E eu achei que ele podia dar uma olhada no Luiz. Como é que você está se sentindo, meu rapaz? Acho que eu estou com um pouco de febre, doutor. Devo ter me resfriado. O doutor, a gente quer que o senhor dê uma boa olhada nele aí, sabe? Porque nós estamos achando que ele anda pálido demais. Muito cansado também. Também, também. Se ele confiar num médico da roça... Claro que eu confio, doutor. Que isso? Então vamos ver como está isso. Por favor, tire a camisa. Bom, eu vou mandar fazer um cafezinho fresquinho. Nossa. E o senhor vem comigo? Claro, claro. Já estou. Eu preciso de alguma coisa. Já estamos saindo. Qualquer coisa se eu precisar é só chamar. Não se preocupe. Vamos. Vamos ver. Como é que você está se sentindo ultimamente, meu rapaz? Além da febre e do cansaço, o que mais tem lhe incomodado? Eu... Eu estou tossindo muito, doutor. Eu tomei um pouco de chuva esses dias e acho que me resfriei. Vamos ver aqui. Você tem abusado, né? É, um pouco. Parece que você veio para cá por causa de uma lesão em um dos pulmões. Uma pequena lesão. Coisa mínima, segundo o doutor Edmundo, meu médico lá do Rio de Janeiro. Ah, sim. E você chegou a fazer a fluoroscopia? Cheguei. Ah, está certo. Então vamos ver como anda isso. Respira fundo. Isso. Prenda. Isso. Outra vez. Ele não anda com a cara boa, não, Bonet. Vamos ver o que diz o doutor Teles. Você viu tanto que ele tossiu essa noite. Como é que eu não ia ouvir, Luciana? Inclusive, eu fiquei pensando. Sam, a gente devia separar as coisas dele. Sam, essas coisas. Os pratos, os copos, o talher. Isso tudo que ele usa e que a gente acaba usando também. Porque está misturado, né? Eu já tinha pensado nisso. Então, então. Mas é que eu tenho medo que ele se ofenda. Não, mas... Você já pensou se ele desconfia? Que a gente está com medo que ele passe essa doença dele para a gente? É capaz dele arrumar as coisas dele e se embora. Não é não. Na mesma hora. Isso, Ana. E com que cara a gente vai olhar para o primo Joaquim? Não, mas você sabe fazer. Você faz... Faz o que nem você faz sempre. Faz com o seu jeito. Você vai... Explica para ele e pronto. Aqui. Mas você faz sem dar na vista. Bom, quer as coisas? Mais uma vez. Isso. Me diga uma coisa, Luiz. Como é que anda o seu apetite? Você tem se alimentado bem? Não tanto quanto antes, doutor. Na verdade, eu não tenho tido muita fome. Sei, sei. Mas me diga uma coisa, doutor. Como eu estou de verdade? Bem, os seus pulmões estão um pouco congestionados. Eu acho que você não está se cuidando bem, Luiz. Eu preciso ficar de repouso? Essa é a minha recomendação. Fique de cama pelo menos por alguns dias. E... E trate de se alimentar melhor. Mesmo que não tenha fome, faça força para comer. Você não está me escondendo nada, meu rapaz? Quando você tosse, tem expelido sangue? Um pouco. Quantas vezes isso já aconteceu? Algumas vezes. Eu até escondi o lenço dos meus primos. Sabe como é? Se isso voltar a acontecer, melhor que você faz é se comunicar com o seu médico no Rio de Janeiro. Essa é a recomendação que eu poderia fazer de imediato. Pode se vestir. Doutor, pelo que eu estou entendendo, parece que minha lesão aumentou, não é? Procure tomar bastante leite, comer queijo, manteiga. Agrião, como diz esse povo, é um porrete para os pulmões. E deite-se sempre depois de cada refeição. E quando puder sair dessa cama, levante-se cedo e aproveite o sol da manhã para suas caminhadas, seus passeios. Não ande embaixo de sol quente de maneira nenhuma. E nada, nada, nada de tomar sereno e nem chuva, pelo amor de Deus. E a minha pergunta, doutor, minha lesão piorou, não foi? É, eu não o examinei antes para fazer comparações. As minhas recomendações eu já fiz. Você é novo e pode se recuperar deste quadro que se apresenta em pouco tempo. Isso se você se cuidar. Quanto é que eu lhe devo, doutor? Eu vou lhe cobrar o mesmo que você cobrou para defender as terras do seu Felício. Em pé, meu rapaz. Em pé, obrigado. Como é que ele está, doutor? É, ele precisa de cuidados, dona Emerenciana. Principalmente de repouso e boa alimentação. Com essa doença, não se brinca. Ele tem consciência disso e vai seguir as minhas orientações. Sim, mas ele corre perigo... Não, não, ele é forte, ele é forte. Se tomar os devidos cuidados, vai ficar bom. Agora, se me permitem, eu gostaria de fazer uma recomendação. Ah, o senhor pode falar, doutor Teres. É, cuidem de separar todos os objetos de uso pessoal dele. Talheres, pratos, copos, tudo o que ele for usar. E procurem lavar as roupas de cama e a roupa dele, também me separam. Entra. Desculpa, doutor. A Adriana mandou o senhor tomar sem discussão. É depois que o senhor tomar, pode deixar aí que eu venho buscar, tá? Se essa rua, se essa fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Só pro meu, só pro meu, amigas Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Um chá de agrião bem forte Pro doutor Teres que recomendou Na janta também vai ter salada de agrião Que é só do que você precisa Eu acho que você não devia ficar entrando toda hora no meu quarto, primo Cara, mas por quê? Você pode pegar minha doença? Você larga de bobagem, Luiz E eu não vou sentar à mesa com vocês na hora da janta, primo Eu, se for possível, prefiro comer aqui, dentro do quarto Você só vai comer aqui Se você não tiver condição de se sentar com a gente, primo E você larga de bobagem Porque ninguém aqui tá com medo de você, não Eu não disse que era por mim, primo E nem da sua doença, Luiz Ah, você toma seu chá sossegado Daqui a pouquinho vem buscar a bandeja Toma com caramba É, faz uns dias que ele começou a se mexer na cama Não tá conseguindo andar ainda Mas já se senta Aponta as coisas que ele quer Onde tentou até dar uns passos Mas as pernas dele não obedecem ainda Principalmente de um lado Bom, de qualquer forma Bens a Deus, né, Tobias? Bens a Deus Porque isso é uma boa notícia que você tá trazendo pra nós, né, Bem? Ah, é, é Eu tava até aqui meio preocupado com o seu sumiço, né, ô, Tobias? É, Fia? Agora tá explicado, né? Essa semana eu tive muito serviço lá na fazenda, seu Zé E tava muito preocupado com o pai também Você me perdoe, viu, Zucca? Mas foi por isso que eu não vim Não, não tem importância, não, Tobias Doutor Luiz, como é que ele tá? Por que que você não aprende a calar essa boca? Vai caçar serviço lá na fazenda Vai lhe perguntar Vai, 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 vai O doutor Luiz é meu amigo Eu só queria saber como ele tá O que que tem demais nisso? O que que tem demais? Quer que eu te diga o que tem demais? O que tem demais daqui é a sua presença, viu, Chico? Vai lá que a venda tá sozinha É, mas o doutor Luiz não andou muito católico, não, Chico Andou com febre, tossindo muito O doutor Teres esteve lá olhando ele E parece que ele piorou dos pulmões Passou uns bons dias de cama O doutor Teres mandou separar todas as coisas dele E até as coisas que ele usa Vai ter que ser lavado e separado E agora, Tobias? E aí, já tá bom? Tá melhor agora Pelo menos tá dando as voltas a cavalo de vez em quando Mas tem que voltar cedo também, né? Porque quando o sol começa a esquentar Ele tem que voltar logo pra casa O doutor Luiz O doutor Luiz, ele... Ele é um bom moço Mas ele é meio fraco de saúde, não é sabendo Bom, mas essa história de ter que começar a separar roupa As coisas dele, não é bom, Sinardi, viu, Ben? É, Sinardi que essa doença que ele tem Pode passar pros outros, viu? Tá todo mundo falando isso lá na casa, Silvio O povo lá da fazenda deve ficar longe Deve tomar muito cuidado, viu? Eles devem evitar de ficar perto do doutor Luiz Tá todo mundo tomando cuidado, Sabina Principalmente os que trabalham dentro da casa Vai ficando um pouco melhor a gente se casa, Zucca E a casa? Ou seja, levantou? Tô pensando em fazer um puxado lá em casa Um quarto Pra gente morar por uns tempos Enquanto levanta a nossa casa Tô querendo caprichar nela, Zucca Não tô querendo fazer nada correndo, não Mas eu não vou morar junto de ninguém, Tobia Isso você pode esquecer Ah, mas por quê? Porque não dá certo, Tobia E eu não quero ninguém se meter na nossa vida Você tá com medo da mãe, Zucca? Ela não vai dar parpite, não Ela tá preocupada demais com o pai Mãe sempre dá parpite, Tobia Nem a gente ia ficar à vontade com gente estranha à nossa volta Mãe não é gente estranha, Zucca Nem a Tina Tô certo que vocês vão se dar bem Eu já disse que vamos casar com você, Tobia Não precisa ter pressa Você faz a casa e depois a gente casa quando você quiser Ou se você quiser casar agora Acho melhor você arranjar um lugar pra gente viver sossegado Pra amanhã a gente não se arrepender Tá pensando que você tava querendo fugir de novo desse casamento E eu quero me casar com você, Tobia É pra ter nossa vida E não quero ninguém no meio dando parpite Pensando bem, acho que você tá com a razão Eu já devia ter visto isso Mas também porque aconteceu tanta coisa, Zucca É, a gente pode fazer isso agora, Tobia Que as coisas dão mais karma O Tobias está lá Eles estão juntos Talvez estejam os beijos e abraços às escondidas Quem sabe ela tenha até me esquecido E não é justo que seja assim? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui Eu devia ter ido embora Ah, essas horas é bem capaz do rapiditacho do Padim já ter nascido Só se falava nisso ontem lá na fazenda Nossa senhora do bom parto Que protege ela E se for menino, o Padim disse que vai fazer uma festança danada lá na fazenda Oh, e se for menina, vai fazer o que? Vai afogar? Vige, Zucca Padim nunca te falou isso É, nunca que falou, mas fica insistindo que tem que ser menino Eu, hein Deus é que decide isso, ué Mas você tá de um jeito hoje, Zucca Que Deus que me perdoe Nem parece que tá contente de eu ter vindo lhe ver Ai, é que eu não tô muito boa hoje, Tobia Você me desculpe E eu vou me deitar Amanhã cedo a gente conversa melhor Não, ainda é cedo, Zucca Pensei que pelo menos a gente pudesse dar umas voltas na praça Ô, Tobia, eu já disse que eu tô cansada E depois, amanhã também eu quero acordar cedo pra ir na missa Se você quiser, pode ir comigo Tá certo, Zucca Noite 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 Que dia acha que deu nela, Chico? Eu fico tanto tempo sem vir aqui, quando vem ela me trata assim? É Vai entender, né? Ele é um bicho complicado, né? Ô, ô, filha Onde é que você vai? Vou dormir, mãe Ai, filha Zucca Você deveria ter ficado mais um pouco lá com ele, filha Ai, eu tô cansada, mãe Antes Se a gente deixava, vocês ficavam de conversa a noite inteira Isso era antes E amanhã eu quero acordar cedo pra ir na missa Ah, deixa eu dormir, vai, mãe Você não engana eu, viu, filha? Você não engana eu Vamos deixar essa conversa amanhã Faz, por favor Você tá assim, amuada, depois que você ficou sabendo que a saúde do doutor piorou, não é mesmo, filha? Mas é a senhora que é mesmo que eu esqueça ele, mãe Para de falar nele o tempo todo, mãe Que diacho Fih, é que eu preciso dizer uma coisa pra você, filha, eu preciso Fala, mãe Ó Você viu bem o que o Tobia falou, não viu? A saúde do doutor tá pior, filha Ó E é capaz agora dele tá tístico de verdade Ó, Zucca Isso é mais um motivo, minha filha Você tem que esquecer dele, pelo amor de Deus, Zucca Não fala isso, mãe Pelo amor de Deus, não fala isso Não fala isso, né? Minha filha Não está gostando do jantar? Não, não O jantar está ótimo Você está tão calada Aconteceu alguma coisa? Ai, Joaquim Você vai ficar zangado comigo quando souber o que eu fiz O que foi dessa vez? Aquela talzinha A tal de Pepa O que tem ela? Ela esteve na minha casa essa manhã Não me diga que você a recebeu, Piquitita Quando eu desci, ela já estava lá no meio da sala, Joaquim Eu acho que eu fiz uma besteira Que besteira? Eu disse a ela onde é que seu filho está Piquitita Ora, Piquitita Me perdoe, meu querido Mas eu não consegui me conter Ela começou a chorar ali na minha frente Ela vai atrás dele Pode ter certeza disso Ela prometeu, Joaquim Que não vai fazer isso Até porque Eu contei a ela sobre a doença dele Disse a ela que ele está lá isolado De tudo e de todos Para se tratar Eu cheguei até a assustar Pobrezinha, Joaquim Dizendo que o caso era grave Ela jurou Que apenas vale escrever uma carta Nada mais além disso Vamos rezar Para que ela não vá mesmo atrás dele Tem mais uma coisa, meu querido Fala, Piquitita Bem, eu não sei como é que eu vou lhe contar isso Quanto... Quanto amor é essa? Ela disse que está esperando um filho dele, Joaquim Queапadena É um, mesmo assim Que ela disse para ver Tatiana Quanto amor é esse Que ela disse 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 Quanto amor é sempre fauc μια Ela disse 走吧 A CIDADE NO BRASIL Ó, ó, bem, a madame, vem, quer um quarto Quem quer essa dona aí, vem? Chegou agora no trem, né? Veio do Rio de Janeiro Eu quero um quarto só por esta noite Amanhã, logo cedo, eu parto para procurar o meu matador Matador? Ó, bem, pelo amor de Deus, amanhã deve ser ferigosa Para procurar o meu matador, pelo amor de Deus, vem, o que é isso? Carma, carma Ela mesmo acabou de dizer que é só por uma noite É? Bom Ô, dona Como é que é o nome da senhora? Peppa la Sebiliana Encantada Peppa Peppa Bonito Muito bonito o nome, viu? Muito bonito Obrigada Você Você não acha que é bonito, bem? Peppa Olha aqui, eu vou levar a senhora para o seu quarto, viu? E eu vou levar as malas Você não vai levar nada, bem, você não vai levar nada Eu que vou levar as malas para o quarto Você vai ficar aqui cuidando da venda, viu? Você vai levar o que você? Só que faça a forma Ela vai acompanhar eu Se ela acompanhar eu, que eu vou levar a senhora lá para o quarto Só que eu levo as malas dela, tá certo? Só vai indo na frente Que eu falei Foi questão de levar as malas para a senhora Viu? E você fica aí, viu? Você fica aí, pastor Barbaridade de mulher bonita, sou Ô, coi Não, não, não Deve ser perigosa Vem atrás de matador, claro Eu só espero que ela não me crie nenhum problema aqui no hotel Ó, como entraram aí, ô Vou pôr as caixinhas da senhora aqui Vou pegar a sua malinha Agora fica aqui o quarto da senhora, que vai ficar Viu? A sua malinha, a sua caixinha Tá tudo aqui, o quarto Muito bom aqui Está bem É Muito bem Me gusta muito Não, não tem luxo, não, senhora Mas é um quarto muito limpinho E é confortável É É, senhora A senhora se chama? Já quer saber o nome meu? É É Bina, se é Bina Ah, se é Bina É, senhora Me gusta seu nome O que a senhora gosta? Eu disse Que gosto De seu nome Ah, agradecida, senhora Vem ver pra cá Pra tratar dos pulmões? Sim É ele A senhora conhece ele Ah, conheço, conheço muito bem Léz, conheço E a senhora sabe Só quer saber onde que ele tá Senhora, senhora? Porque o doutor Luiz Jerônimo Que eu tô falando Não é esse matador, não Porque esse moço que eu tô falando Ele é muito fraquinho Ele é muito frágil Não deve de ser a mesma pessoa, não, senhora? Ah, eu acho que sim É Ele Ele é meu grande amor, dona Bina Ele é meu homem Compreende? Me matador Ele é forte Caliente Eu sou louca por ele Louca Não posso viver sem ele Sim Quer dizer que ele é o ombro da senhora? É Sim Ah Eu e ele Nos amamos Compreende? Compreende, senhora Que nunca faça vergonha Como? Não tô falando que Eu conheço essa senhora Compreendi O que a senhora falou Que essa fábrica Ai, coche Aqui Que se pode Ai, Deus Como se diz? Como se diz? Carme, senhora Por que? Não sei adianta Que a senhora quer dizer Que eu não tô entendendo O que é coche O que a senhora quer coche Coche É É Automóvel De Aluguel Não, já tá brincando Não, automóvel de aluguel Aqui não tem não, senhora Oi, nós tem aqui Uma charrete E olha lá Charrete? Charrete, cavalo E você pode conseguir um desse Para me levar Até onde ele está Claro Por favor Claro, claro A gente arranha Sim, pode sim, senhora Ai, Javina Aliás, imagina a vontade Que eu tenho que jogar bem depressa Lá na fazenda com o Padre Bonner Gente Saúda toda da minha via Ver o safado Que ela tá tocando Pelo outro dia Mas, olha Só com a sua voz Só fica à vontade Aí Só arruma a sua malinha Que o quarto é limpinho Só fica tranquila Aí, viu? Oi Eu vou Tratar da janta Dona Pepa Janta? É Comida Essa é da boa Vem 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 A tarzinha que veio aí do Rio de Janeiro Você não sabe Veio atrás do doutor Lugeromo Não me diga Digo Digo sim E digo mais Sabe o que ela falou? Que ele é o homem da vida dela E do jeito que ela falou Eles não tem um simples namorico não, bem Você tá querendo dizer que Que a nossa fia Tava trocando um homem bom Feito a tubia Por esse traste sem vergonha Safado Mulherengo Agora Essa Já é a segunda mulher Que aparece por aqui Agora Quantas mais É que eu vim atrás desse doutorzinho Me fala É Quem sabe Mas de qualquer maneira Ó Qualquer maneira É bom a gente tratar ela bem É É claro Vai que o O compadre Bonnerve Ele acha ruim qualquer coisa Compadre Bonnerve Fica chateado Aqui Amanhã bem cedinho Você me arrume uma charrete Passar um iacinho Tá aqui hein Que eu não quero saber dela aqui E eu também quero que ela chegue logo lá na fazenda do compadre Bonnerve Pra nossa fia perceber O traste que ela tá tendo E que ela tá amando Que esse tal doutorzinho Viu Safado Safado É safado Safado Mas tem um gosto apurado Quando se trata de moleque Ó Meu Deus Oi Que eu não quero saber do compadre Bonnerve Que eu não quero saber do compadre Bonnerve Que eu não quero saber do compadre Bonnerve Que eu não quero saber do compadre Bonnerve